Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas aqui no retorno, as atividades do canal Tivemos aí 3 semanas sem vídeo, minha gente, eu acho que foi desde o ano passado que não tem vídeo Muitos perdões, certo? Foi um problema pessoal, de doença familiar Mas vamos que vamos, como eu disse em um vídeo sobre o canal em si O canal é uma bosta, mas não vai parar, vou botar o link na descrição do vídeo E pra começar o ano, era pra terminar o ano na verdade, mas por conta de vários motivos não foi Então vamos começar o ano com chave de ouro, na seção clássicos, trazendo isso aqui Biblioteca DC, Mulher Maravilha, Deuses e Homens Publicação da leitura Panini, de maio de 2008, certo? Tem mais de 10 anos essa publicação, capa dura, papel cocher Compilando as 7 primeiras histórias da Mulher Maravilha por Jorge Pérez, certo? Lane Wayne e Greg Potter, certo? Era pra ser uma homenagem, no final do ano, ao falecimento que a gente teve no ano passado Do grande Jorge Pérez, certo? Esse artista que, escritor, desenhista, que vai deixar saudades, certo? Excepcional em seu trabalho, né? Ele faleceu no último dia 6 de maio de 2022 E aqui seria o último vídeo do ano do canal Mas como não deu, vai ser o primeiro do ano de 2023 E vamos trazer muitos outros trabalhos do Pérez ao longo do ano Tanto ele como desenhista, lógico, como com escritor E aqui a gente tem uma participação também do Lane Wayne Grande editor da DC, grande escritor, né? Criou o Monstro do Pântano, criou o Wolverine, certo? E aqui o Lane Wayne tem uma participação muito boa como escritor Eu acho que ele deu... Assim, você não tem, é claro, um vídeo, né? Dizendo, ou um texto aqui, dizendo os pós-menores Mas quando o Lane entra nos roteiros, parece que a série dá uma engatada boa Ela possui os roteiros, primeiro, de Greg Potter Na primeira história, apenas um especial de 50 páginas, mais ou menos Onde ele edita como é que seria essa abordagem nova da Mulher Maravilha Na década de 1980... no ano de 1987 Uma abordagem mais focada nos mitos gregos, né? Tentando aí fazer uma junção boa entre o mito grego e a história do gibizinho Descrevendo em detalhes, né? A situação, como é que foi a origem das Amazonas Certo? Que eram mulheres que eram maltratadas, né? Filhas de Gaia, né? E aí, uma vez, encontraram o Hércules, né? Que eles chamam de Hércules, certo? E aí, por conta de inveja da Hipólita Ele traiu ela, certo? As aprisionou, certo? Aí, depois que libertou Duas facções das Amazonas tiveram Uma das Amazonas que foram seguir Antíope E as Amazonas que foram seguir Hipólita Para a Ilha Paraíso Tudo aqui muito bem descrito nessa origem, né? E também mostrando como é que foi a nascimento da Diana, né? Que foi uma previsão de Menálip Uma das Amazonas, certo? Que foi uma dádiva de Atena, né? E aí tem toda a história de como ela vai pro torneio Pra se tornar a embaixadora no mundo dos homens, certo? E também a participação de Steve Trevor Em todo esse Buru Sul aí, certo? Então é isso Mais do que falar do trabalho Mas a gente já falou do trabalho também, né? Mas é uma homenagem ao grande trabalho de Jorge Pessoa E como ele é detalhista, certo? E como ele é metódico, né? O Olimpo dele é uma coisa de louco, né? Tem partes aqui que o homem, né? Fez um negócio que... Porque naquela época o cara tinha mais tempo pra fazer as coisas Sem zap zap, sem twitter Sem essas bobagens, né? Esse gibi aqui, ele ganhou muitas republicações, certo? A primeira publicação dele no Brasil Foi em... Na primeira edição de abril Nos números 39 a 45, né? Do gibi do super-homem De 87 a 88, certo? Ele ganhou outras republicações, né? A versão dos... A primeira versão antes dessa republicação Foi de Grandes Clássicos DC nº 2 De 2005, pela própria Panini Depois desse livro aqui, 2008, né? Que vocês estão vendo Depois a gente teve em 2017 Duas republicações Pela editora Salvat Ela ganhou uma republicação desse arco E também Lendas do Universo DC nº 1 Da própria editora Panini Onde publicou em forma seriada Em quatro números Até o nº 24 americano, certo? Infelizmente, a Panini Não continuou com as publicações Lendas do Universo DC Com mais histórias, né? Não sei nem se desenhava já O Jorge Péu Ou se era outra pessoa Posso estar enganado aí Vale a pesquisa, certo? Mas é isso E aqui a gente tem um encontro Da Mulher Maravilha Com a criação De... De Fobos, né? Que é ruína Certo? Que ela vai trazer A podridão, né? Para as coisas Inclusive para a filha da doutora Que a Mulher Maravilha Vai se encontrar E em meio a isso Steve Trevor É caçado pelo próprio exército Apenas contando com a ajuda Da sua tenente Por ter Teoricamente Explodido um avião Do exército E matado alguém Mas na verdade São as influências São as maiocultais Do Deus Ares Querendo causar A destruição mútua Das duas grandes potências E por isso Do mundo Pela humanidade O Gibi Ele continua Com a mutação O Phobos O Phobos Ele tenta Ele tenta Fazer isso Depois aí você vê A dominação Dos povos Da União Soviética E dos Estados Unidos Para lançar as bombas E em seguida O Deus Deimos Ele entra Com tudo aí Para que aconteça O plano de Ares O final do Gibi A tensão cresce aqui Muito boa Com o roteiro do Leuém E o Greg Paul E o Os Greg Paul já haviam saído O Jorge Pérez Mandando ver Também na arte Também nos roteiros E em meio a isso A gente vê Um final inusitado O final não é aquela lutinha De bonequinho Ah eu tenho poder Eu vou lançar o poder Não O final é bem inusitado A Mulher Maravilha Lança o Laço da Verdade No Ares E ele vê Que se ele fizer isso O destino dele É sumir Porque ele precisa De uma guerra contínua Ares é o dedo da guerra Da mitologia grega Ele precisa de uma guerra contínua Para a humanidade Para ele permanecer forte Só que se caso Ele fazer a destruição Da terra Pelas duas grandes potências Ele simplesmente Será esquecido Aí isso deixa ele Choromogô Ele fica Mongongongô E aí ele diz Não Eu vou fazer esse olho dele De meio de bêbado De drogado Aí ele diz assim Não Eu vou fazer isso não Mas eu vou continuar Zoando Tá Aí assim que a Mulher Maravilha Vence Não é naquela lutinha Ah eu sou o poder Olha isso aqui Olha Olha que filha da puta Esse Pérez O bicho desenhava muito mesmo Minha gente E é isso Depois a gente tem Um epílogo Mostrando os 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 que aconteceu depois Como é que a A Mulher Maravilha Salva a filha Da doutora É um nome grego Capateles Vanessa Capateles Até aqui Me salvou A colinha Para salvar a filha Da doutora Capateles A Vanessa Capateles E a gente tem A O surgimento Da Da Mindy Maia Grande Mindy Maia Esse personagem Esse personagem Escova de Gilvante Inesquecível Que vai se tornar Relações públicas Da Mulher Maravilha Para ela ficar Super famosa Bem legal Essa adição Aí E aqui A outra Doutora Minerva A futura Mulher Leopardo Também se interessando Pela Mulher Maravilha Acabando esse arco Aqui a gente tem Uns extras Falando sobre Crises Nas vida das terras Outro grande trabalho De Jorge Pérez Que a gente vai ver Seu no canal Assim como seus titãs Eu tenho material Importado para trazer Não tenho completo Mas vai o que vai E o Hulk Futuro Imperfeito Que já tem Vídeo no canal Vou deixar o link Na descrição do vídeo Aqui as capas Da série Dos sete primeiros números Uma publicação Muito boa Uma pena Que não continuou Nesse estilo E uma pena Que a Panini Também não continuou Publicando Dos outros gibis Da série Da Mulher Maravilha Da série Longeva Eu aposto Que ela vai Fazer alguma publicação Mais cara Lógico Para poder apostar No público Que quer Completar o negócio Lá fora A DC publicou Esses encadernados Aqui Onde infelizmente Eu só tenho o primeiro Se não me engano São três ou quatro Números Ou cinco Acho que são seis E eu perdi Que merda Aqui tem Quatorze edições Da série Ou seja Um pouco mais Do que a biblioteca Descer Um dia Eu vou ler Porque eu não gosto Muito de ler Muito balãozinho Mas vou trazer Para o canal Mesmo assim É isso Fica aqui Minha homenagem Singela A esse grande Artista Jorge Pérez E esse retorno Triunfal Ao canal Com novos vídeos Esse ano Concordam Discordo Diga o que acharam Nos comentários Se inscreva no canal Apeço de notificações Obrigado a todos Pela paciência E saudações Tchau 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 Tchau